O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deve chegar aqui ao Senado por volta de 3h30 da tarde para um encontro com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Antes, Alberto Fernandes tem uma agenda com o presidente Lula para discutir a relação entre os dois países e os dois têm um almoço marcado no Palácio do Itamaraty. A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul e enfrenta nesse momento uma grave crise econômica. A inflação chegou a 104% ao ano e a moeda está sofrendo uma grande desvalorização. Desde janeiro, Lula e Alberto Fernandes tiveram quatro encontros e a Argentina foi, inclusive, André, a primeira viagem internacional do presidente Lula depois de empossado. O presidente argentino está buscando ajuda financeira do Brasil e dos BRICS para enfrentar a crise. Depois de um encontro entre os dois em maio, o presidente Lula, inclusive, anunciou que fará todo o esforço possível para ajudar o país vizinho. A viagem também marca os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. E o encontro acontece, André, numa semana de muita movimentação política na Argentina. As próximas eleições presidenciais estão marcadas para outubro e o prazo de registro das pré-candidaturas terminou neste sábado. A base do governo anunciou o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, como pré-candidato e Alberto Fernandes já havia anunciado que não iria concorrer. Além do presidente do Senado, Alberto Fernandes também tem um encontro marcado com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Aqui no Senado, ele deve subir a rampa e ser recebido no Salão Nobre do Senado Federal.